O significado das pessoas colocarem o pó na cabeça é na fase de marcar o crescimento de uma determinada rapariga ou um determinado rapaz. Sim, sim, sim. Segundo as nossas tradições culturais, cada rapariga e cada rapaz deve passar nos ritos de iniciação. Os ritos de iniciação são feitos no norte do país e no centro do país. O objetivo de ritos de iniciação é de fazer os rapazes e as raparigas crescerem de uma forma mentalmente. Na parte das meninas, elas são lidas algumas coisas com as anciãs. Os rapazes, na parte da circunstição, crescem mentalmente, assim como fisicamente. Neste vídeo de hoje, meus amigos, quero aqui vos mostrar como é que são feitos os direitos de iniciação na parte feminina, sendo que é a minha irmã que estará sendo feita o direito de iniciação. Hoje nós vamos construir a tenda, sendo que este vídeo vamos fazer em 4 episódios, sendo que é hoje, na sexta-feira, que nós vamos construir as tendas, que nós vamos organizar algumas coisas. E no sábado que é amanhã que vão iniciar os ensinamentos da minha irmã com as anciãs. Então, nessa parte de amanhã, eu não vou poder aqui vos mostrar, infelizmente, porque são mulheres que participam nesse evento, sendo que é uma das coisas que não pode aparecer nenhum homem, só apenas, existem apenas mulheres. E depois de amanhã, que será no domingo, que será um dia que a gente vamos reunir entre família, para podermos comer um pouco da comida, porque amanhã a cozinha que vai ser feita por aqui vai ser comida para as pessoas que vão vir participar nesse evento, nesta tradição. As pessoas que são convidadas, as anciãs, e que vão ter acesso para comer esta comida. E depois da manhã vai ser uma comida familiar, para as pessoas que são da família. Meus amigos, já estamos aqui quase acabando com a denta, sendo que é aqui que vai acontecer tudo, então, devemos ir fechar toda a parte, para que quando as senhoras entrarem por aqui, ninguém possa arrepar por aqui o que está acontecendo. E como vocês podem ver, falta aquele lugar ali para podermos fechar. Aqui tudo está fechado por aqui, então, é aqui onde vai acontecer por tudo. Então, ali vai ser a parte que as pessoas vão cozinhar as mulheres, aqui vai ser a parte que vão parar algumas mulheres, e aqui vai acontecer os ensinamentos, sendo que é uma das coisas que os homens não podem ver. Então, eu quero vos mostrar aqui na parte de fora. Queremos aqui, arranjar neste lugar aqui, para afastar para cima, para que quando as pessoas, quando passam por aqui neste caminho, não puderem reparar o que está acontecendo por aqui, porque é segredo, é tudo aqui, é segredo. Ninguém pode ver o que está acontecendo. Qualquer menina, qualquer homem, qualquer rapaz, qualquer rabarica, se por acaso não passar por esse processo de direito de iniciação, segundo a nossa cultura aqui no norte do país, essas pessoas não podem se casar. Então, a minha irmã, mesmo ela tivesse, mesmo ela completando 50 anos, ela não vai se casar, porque não é considerada mulher de verdade. Então, depois do vídeo de iniciação, ela vai ser considerada como uma mulher de verdade, porque já teve alguns ensinamentos, segundo a nossa cultura. Amigos, como vocês estão? Eu estou bem. Acabei aqui de acordar. Estive hoje, ontem para hoje, dormi nesta tenda aqui, que a gente construiu no dia de ontem. e acabei aqui de acordar, sendo que eu dormi duas horas da manhã, porque existem algumas coisas que me fizeram que eu dormisse nessas horas, porque também é uma regra, né, de a gente poder dormir. Aqui foi o lugar que estavam a dormir os homens, ali dormiu o meu avô, meu cunhado, mais outras pessoas. Aqui dormiu o meu tio, e aqui fui eu que estive a dormir. Aqui o meu lençoco perdou. Então, lá em frente, temos lugar que está se cozinhando a comida, para no dia de hoje. Depois de algumas horas, já estou aqui em casa, já voltei, porque neste momento que estou a gravar este vídeo, eu vou vir vos dizer aqui, que a minha irmã, neste momento já saiu daqui, em casa, já está na casa dos meus avôs, sendo que ela, que ela vai receber os ensinamentos das anciãs que hoje ao denver, que já vieram, melhor dizer, não é? Meus amigos, como vocês podem ver, neste lugar aqui, é que estão ocorrendo a cerimônia, do jeito de iniciação. Este é o caminho, e aqui é um lugar que os homens estão aqui fazendo um palquinho, para fazer um evento qualquer, assim, não é? Para chamarem algumas pessoas, para um momento da diversão, não é? Aí estão as colunas, ali estão alguns homens sentados, comendo, então esta é a parte que sentam os homens, e aqui é na parte das mulheres, então é assim como acontece os ritos de iniciação por aqui. Aqui as pessoas colocaram essas colunas, para não chamar muita atenção, assim, as coisas que estão, que as mulheres falam por ali, os homens não puderem ouvir nada, não é? Por isso que eles ligaram essas colunas, estão, não são muito altos, não sei se vão conseguir ouvir o que estarão, o que eu estou a falar por aqui. Aqui, além de eles comerem algum alimento, eles estão ali bebendo uma bebida caseira, Uma bebida tradicional. A lista é a parte que as crianças estão sentadas, e cada homem que está aqui está com um pó na cabeça. Eu não sei qual é o significado disso aqui, não é? Mas eu quero tentar saber aqui o que é o significado disso. Meus amigos, na parte dos homens, assim como na parte das mulheres, tem um pó na cabeça, e eu quero aqui perguntar para o meu tio, eu quero aqui tentar saber qual é o motivo que ele foi colocado o pó na cabeça dele, não é? Então ele vai explicar aqui, vai falar o nome dele, e vocês vão saber. Ele está aqui, cheio de pó na cabeça. Qual é o significado? Se apresenta seu nome primeiro. Boa tarde, eu chamo-me Armando Mendes, sou um jovem desta casa, quase sou o segundo nascido desta casa, ele é o meu sobrinho, mas agora que estamos em convívio, pela festa, os ritos de iniciação da minha sobrinha, que é a irmã desse meu sobrinho. Então, qual é o significado das pessoas colocarem um pó na sua cabeça? Qual é o significado? Porém, antigamente, as pessoas antigas, né, que nos deixou com esse evento de fazermos ritos de iniciação, né, eles sempre diziam que quando levasse a miúda para dentro, onde que eles sempre fazem os seus ritos de iniciação, para os homens, porque não são capazes de chegar no lugar ou no lugar onde que são adonseladas as miúdas. Indentemente, os homens são aglomerados ou sentados de outra parte, mas para saberem, para ter o conhecimento que a miúda lá já está adonselada ou já adonselou, eles têm um símbolo que eles sempre usam, levam um pó nas cabeças ou levam o pó de faria celeste ou, o possível, faria de gargada. Tipo, o significado das pessoas colocarem o pó na cabeça é na fase de marcar um crescimento de uma determinada rapariga ou um determinado rapaz? É isso, né? Sim, sim, sim. Ah, então, eu acho que eu tive essa curiosidade e eu acredito que os amigos que estão acompanhando por aqui também tiveram essa curiosidade, mas vocês já puderam perceber aí que as pessoas colocam um pó na cabeça para marcar um sinal que a rapariga já foi danzelada como dizem e que já cresceu, né? Já está na fase de adulto, não é? Já é uma mulher, não é? Já não é uma menina, já é uma mulher porque já sabe coisas íntimas e coisas que eu não posso mencionar por aqui que eu também não sei o que lá são ditas porque a maior parte das coisas que elas são ditas por ali são segredos. Então, vamos aqui perguntar para mais pessoas se não sei se existem mais outra pessoa que tem a disponibilidade de conversar conosco aqui para vocês puderem saber o qual é a curiosidade das pessoas colocarem o pó na cabeça sendo que estamos no momento direito de iniciação a fase que marca o crescimento dos rapazes assim como das raparigas. Como eu vos disse cada mulher que chega aqui não chega só sem dinheiro chega aqui com um dinheiro para comprar uma tigela de arroz para que a mulher a mãe da menina seja ficando com um valor para comprar nos próximos dias o alimento então esta é uma nova cultura que as pessoas colocaram nos dias de hoje então é isso galera vamos aqui perguntar para mais pessoas e ver a opinião que elas vão nos dar meus amigos aqui já é de noite e eu quero vos falar que os ensinamentos de hoje os ritos de iniciação de hoje ainda continuam até o amanhecer no dia seguinte não é que será domingo hoje é sábado as mulheres vão ficar lá cantando fazendo cantando ensinando até amanhecer sendo que quando elas vão falar alguma coisa as mulheres a minha mãe junto com os familiares os familiares que são as mulheres não os homens estarão dando um valor cada cântico que as agenciais vão ter que cantar as mulheres vão ter que dar um valor sendo que é uma obrigação então elas estarão aí cantando até ao amanhecer no dia de amanhã então no dia de amanhã é o dia que nós vamos ter que retirar um dinheiro para pagar as anciãs que estão presentes lá nos ritos de iniciação fazendo os ensinamentos para minha irmã a gente vai ter que tirar um certo valor cada pessoa cada familiar qualquer tipo de valor que a gente vai ter vamos tirar e vamos dar as anciãs lembrando para vocês que eu havia dito para vocês que no dia de hoje o arroz que será cozido no dia de hoje seria apenas para as convidadas que estarão presentes naquele momento naquela cerimônia sendo que as pessoas vêm ali com um certo valor para comprar numa digela um arroz não é? então o arroz na digela então sendo que amanhã a gente vai comer o arroz de familiares não é? porque hoje era para só convidadas e amanhã vai se cozinhar novamente o arroz que será o arroz que só vão comer os familiares não é? então meus amigos acompanhem este vídeo até amanhã eu tive que esperar até nessas horas para poder dar continuidade a este vídeo porque o meu celular estava aqui com memória cheia então estive a eliminar algumas coisas não é? então por isso que eu demorei tanto para vos trazer essas atualizações então até amanhã no domingo que nós vamos terminar com os direitos de iniciação e é isso gente ou como acontece aqui a cultura aqui no norte do país Moçambique meus amigos no dia de hoje é o último dia da cerimônia dos direitos de iniciação lembrar para vocês que eu havia dito aqui que hoje será o dia que a minha irmã estará dando um banho estará usando roupas novas que a própria madrinha comprou para ela porque as madrinhas são as responsáveis na maior parte das vezes as madrinhas são responsáveis para comprar as roupas para uma rapariga para que entrou no jeito de iniciação então ela vai aqui usar roupas novas e a gente vai sair para começar a dar dinheiro a madrinha também como a filhada dela que é a minha irmã também vamos dar dinheiro para agenciais então é um processo que é feito por poucos dias não é? mas sendo que as pessoas gastam muito dinheiro mas muito dinheiro durante esses três dias ou dois dias se gastam muito dinheiro então aqui como vocês podem ver temos outra parte que participaram os homens e temos essa parte aqui que são as mulheres que participaram eu não pude aqui mostrar com todo detalhe mas é por esse jeito aqui como funciona o jurídico de iniciação aqui em Moçambique é o o o que Tchau, tchau! Amém. Estivou o momento que a minha mãe estava tirando pirolitos, caplanas e dinheiro dando a madrinha junto com a filhada. Lembra para vocês que a minha mãe colocou duas mochilas de caplanas sendo que as caplanas serão da madrinha juntamente com a Nilsa sendo que esse é um dos momentos mais emocionantes. Então é assim como acontece os ritos de iniciação na parte feminina, meus amigos. É um dos momentos que muitas pessoas choram muito de emoção. Então é desse jeito aí que vocês estão a ver como acontece o rito de iniciação aqui em Moçambique. Música 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 Meus amigos o vídeo de hoje termina por aqui e eu fico muito feliz por vocês acompanharem esse vídeo até nos últimos minutos porque eu sei que já sabem um pouco da nossa cultura que nós fazemos aqui no norte do país. Eu fico feliz em poder partilhar para vocês uma das coisas que são feitas aqui segundo a nossa cultura aqui em Moçambique. Então se gostaram desse vídeo já não se esqueçam de compartilhar porque eu já sei que vocês já deixaram o like porque já gostaram do vídeo que eu gravei no dia de hoje. Então deixe aí o like se você não deixou se inscreve-se no canal e não se esqueçam de compartilhar para mais pessoas para que possam saber um pouco da nossa cultura moçambicana diretamente aqui do norte do país, a cerimônia dos ritos de iniciação. Então meus amigos eu voltarei na próxima oportunidade para mais um vídeo especial aqui no canal. Tchau meus amigos, até a próxima. Música